No Vale do Aço, na cidade de Timóteo, a Polícia Civil prendeu um homem de 49 anos. Vamos saber o porquê dessa prisão com o repórter Ivan Duarte, que volta ao vivo, Ivan. Vamos sim, Saulo. Este homem foi preso por coação no processo de investigação e também ameaça. A prisão aconteceu no bairro Ana Moura. Este homem, Saulo, já é investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos de idade. Saulo, o investigado começou a fazer ameaças contra esta vítima e são ameaças graves, como de morte, por exemplo. E se não bastasse ameaçá-la, também ameaçou a família desta adolescente, dizendo que se eles confirmassem esta hipótese de estupro de vulnerável, ele mataria, que as pessoas não teriam mais paz, que a vida não seguiria em frente. A família, então, de acordo com o boletim de ocorrência, acionou a polícia, que conseguiu prender este homem de 49 anos de idade por coação e ameaça. Saulo.